O Ratinho também te levou, né? Sim, mas o Ratinho, mesmo você pedindo, que eu falei, ai, pede que eu quero voltar, ele não me levou de volta. Isso, você ficou chateada. Não, eu não guardei no meu coração, porque eu vejo assim que todo sim e todo não, no final, na minha vida, é uma permissão de Deus. Mas eu continuo admirando o Ratinho. Eu conversei com o Ratinho e ele falou... Você lembra que eu pedi pra você, pra você pedir pra ele. Sim, e eu encontrei com ele. Encontrei com ele, entrevistei, perguntei por quê e ele falou que você era uma pessoa muito difícil de ser conduzida, né? Que era difícil lidar com você, que você falava que queria cantar, que queria fazer tudo. Você se vê assim também? Ai, eu gosto mesmo de falar, eu acho que pra ficar calada, eu fico sozinha em casa lendo livro. É, né? Entendeu? Eu gosto de cantar, mas eu não acho que foi por isso. Não, né? Não. Você acha que foi por quê? Eu não sei. Aí é uma interrogação que eu ainda não encontrei a resposta. Mas, nada como Deus e o tempo. Mas, não é nada com o Ratinho. O Ratinho é um ser humano muito bonito. O Ratinho já me levou em ambulatório, uma vez que eu tava passando mal. O Ratinho, todas as vezes que eu encontro com ele, ele é muito humano. Eu gosto de pessoa humana quando olha no olho. Quando pega na sua mãozinha e tá quente. Eu gosto de... Entendeu? E era pra acontecer. Era pra acontecer exatamente como aconteceu. Eu imagino.